amanhã de ser um dia... ui... quase caiu... amanhã de ser um dia chovendo aqui no nosso cariri, nosso sertão, nosso nordeste é pra gente estar de festa, entendeu? chuva aqui nessa região quem enfrentou a seca sabe o quanto a chuva é importante espetá-se e A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti